Eu nunca fui a Inhotim Não conheci a Frida Cabo O meu tênis é fodido Mas não aperta o meu cabo Eu nunca entrei no palácio das artes Nesse olhar o meu trabalho Eu não sou artista Eu sou operário Eu nunca fui a Inhotim Eu nunca fui a Inhotim Eu não sou artista Eu sou operário Olá, eu sou Fred Catarino Músico, escritor Autor do livro Minas Gerais Underground BH 2000 2005 E é justamente sobre o Underground BH Que eu vim falar um pouquinho Anota aí O Underground é um espaço alternativo Para a produção de arte e de pensamento E a música produzida pelo Underground BH É reconhecida mundialmente Nomes como Sepultura Sarcófago Holocausto Entre muitos outros Influenciaram o Underground mundo afora O ano de 2018 Mostrou como essa cena se mantém viva E muito forte Bandas aqui da cidade Fizeram turnês na Europa Participaram de grandes festivais pelo Brasil E a Cogumelo Gravadora clássica dos anos 80 Continuou lançando os discos E abrindo espaço para as bandas da cidade Anota aí O Underground BH está mais vivo e forte do que nunca Se ligue no próximo ano Para os eventos As bandas E os discos lançados Prestigie E compareça Para fortalecer Essa cena tão importante Que a cidade possui Então é isso Um forte abraço Saudações Eu sou o Gambit Focalista e guitarrista da banda Consciência Suburbana E venho aqui trazer uma dica para você Que ficará em Belo Horizonte Nesse feriado de carnaval Estará acontecendo Carna Underground Lá no bairro Santo Inês No bar The Rock'n'Roll Pois então A partir das 16 horas Do dia 23 de fevereiro Terão as bandas Consciência Suburbana Os Bastados Revolta Urbana E Drástico Então fica a dica para você Agende-se Está em cartaz No Miss Cine Santa Tereza A mostra Universo Stephen King Vão ser exibidos 25 filmes De diversos diretores Que adaptaram obras Do mestre do terror Para o cinema A programação Inclui clássicos Como O Iluminado De Stanley Kubrick E Carrie A Estranha De Brian De Palma Além de produções Mais recentes Como Itchia Coisa Vale lembrar Que todas as sessões Tem entrada gratuita O Stephen King Eu acho que é um caso Talvez único Assim no cinema De que o nome dele Virou uma marca Que precede até o nome Dos diretores dos filmes Embora ele seja Um escritor De literatura Ele tem grande parte Da sua obra Adaptada para o cinema E acho que quase Acho que está batendo A casa das 70 adaptações Juntando cinema Minissérie Filmes para a TV E esse caso curioso De que A gente tem Os filmes Do Stephen King Embora ele tenha dirigido Apenas um único filme Mas talvez O único escritor Assim no século XX Que virou Uma marca Mais esqueço Um produto cinematográfico Disseminado mundialmente O Stephen King É essencialmente conhecido Como um escritor De terror Ou de horror Depende da variação Do termo Ficou mais conhecido Por essa faceta Dos filmes sombrios Mas ele tem Na mostra A gente fez questão De colocar Essas outras facetas dele É um grande escritor Também De grandes dramas Filmes como Sonho de Liberdade A Espera de um Milagre Conta Comigo Mas eu acho que O que O que A grande característica Da obra dele É São as mazelas Humanas As facetas Humanas Assim Todas as suas Complexidades Os livros dele Tratam muito Com essa questão Do abuso Do bullying Do abuso Infantil A questão dos medos Da puberdade Muito assim Tem um filme como O Carrie Estranha Que é a primeira adaptação De uma obra dele De 1976 E já é uma obra Já adaptada Por um grande diretor Que é o Brian De Palma E que trata Dessa questão Do abuso E da chegada A puberdade E o personagem Vamos dizer Os poderes psíquicos Que ela desenvolve A Carrie Desenvolve como Uma reação A esses abusos Que ela sofre Na escola E com a mãe Super religiosa Então mesmo O sobrenatural Na obra Do Stephen King É uma reação Às mazelas humanas E o que o ser humano Sofre Na sua convivência Em sociedade Vamos dizer assim Eu acho que essa mostra É uma grande oportunidade Acho que não só Pelos Os grandes fãs Do Stephen King Os colecionadores Leitores E cinéfilos De forma geral Que admiram a obra dele Mas acho que também Talvez seja A primeira oportunidade Em BH De conhecer Grande parte Das adaptações Cinematográficas Das obras Do King Eu não me lembro De ter ocorrido Uma mostra Com esse recorte Do Stephen King E BH Então Afirmando Que o Miss Cine Santa Tereza É um cinema público De rua Gratuito Então A gente Convida E espero Que venham Não só os fãs Mas os cinéfilos De forma geral Conhecer Essa obra Cinematográfica Que é uma das mais Populares Do mundo Oi, oi pessoal Tudo bem? Eu sou o Luiz Ramos Eu sou o produtor Da obra Bar Dançante E como vocês sabem Nós temos passeado Por BH Feito nossos eventos Em outros espaços Como a Salumeria Central A Mercedes Bar O Savapub E o Pixel Bar Que é a casa Do nosso próximo evento Que rola agora Nessa quarta-feira Dia 11 Às 8 horas da noite Entrada 10 reais Show do Leonardo Aguiar Artista aqui De pop rock De BH Autoral Claro Não poderia deixar de ser Pra quem não conhece O Pixel Bar É um espaço Super aconchegante Com a carta de bebidas E o cardápio De laricas ali De ramos maravilhoso Fica na rua Bajor Lopes 470 Convidando todo mundo Pra colar lá então Agente-se Eu nunca fui aí assim Eu nunca fui aí assim Eu não sou artista Eu sou operário Não há sistema Não há escravidade Não há sistema Não há vida má Não há escravidade Não há escrav�� orientation Não há sistema E aí E aí E aí Eu nunca fui aí assim Eu nunca fui aí assim Eu não sou artista Eu sou operário Todo primeiro sábado do mês acontece a Feira do Vinil no Mix Shopping, que fica no centro de BH. E neste sábado, dia 7, o evento vai contar com a presença da banda Sagrado Inferno, lançando seu primeiro álbum, chamado Bíblia do Diabo. O disco sai pela Cogumelo Records, uma gravadora reconhecida por ter lançado grandes nomes do heavy metal na década de 80, como por exemplo o Sepultura. Vamos então escutando. Compacto Junto com os melhores Pronto, preparado e já 1, 2, 1, 2, 3, 4 O conceito da Feira do Vinil é a gente divulgar e aumentar o consumo do formato de vinil e de cassete novamente no Brasil. O formato LP, pode ser assim dizer, é um formato que o pessoal é mais apegado pelo tamanho, pela qualidade de som e pelo próprio formato, que sempre inspirou aquela paixão das pessoas pela música e pelo formato. A gente procura trazer também artistas do selo da Cogumelo, que é uma gravadora, a gente chama gravadora que está completando agora 40 anos, a gente existe desde a década de 80, então a gente está procurando lançar também todos esses artistas em formato vinil. Então isso tem atraído a atenção de muito colecionador e também formar aquela coisa assim, o cara não está ligado na internet, ele vem para conversar, ele vem para trocar ideia, ele vem para encontrar amigos, então a ideia é levantar essa coisa do formato do vinil. A gente também tenta fazer uma formatação da feira e da abertura de outras pessoas de outros estados aparecerem. E a coisa é da gente trazer os artistas, não só da Cogumelo, de trazer os artistas de Belo Horizonte que queiram lançar livros, que queiram lançar outros tipos de mídia e não está achando espaço, mas sempre visando essa parte autoral. Na edição desse sábado a gente vai trazer a banda Sagrada Inferno, que é uma banda que foi contratada pela Cogumelo no ano passado e nós lançamos o disco deles que chama A Bíblia do Diabo. É uma banda da década de 80 que ressurgiu há seis anos agora, ela teve um momento adormecida, vamos dizer assim, e retornando com meus dois filhos. Estamos em Power Trio e a gente, com todas as influências que nós tivemos nesse período todo, da década de 70, 80, 90 e meus filhos escutando comigo, a gente fez, criou esse material, né? Que é o primeiro CD então do Sagrada Inferno, totalmente autoral, tá? Esse disco ele traz as músicas novas, né? Que nós fizemos e três regravações de três músicas históricas da banda, né? Que seria Sagrada Inferno, Perseguição e Vida Macabra. São músicas feitas na década de 80, 83, 84, né? Que embalaram aí as noites do metal por aqui naquela época, junto com outras bandas também que hoje trazem o selo Cogumelo. E elas estão aqui, regravadas novamente, né? Como bônus desse CD aqui também. E todas as músicas são autorais da banda Sagrada Inferno. A ideia é trazer durante o ano, desses 40 anos da Cogumelo, todo mês trazer uma banda de porte da Cogumelo mesmo, Overdose, o Itch Hammer, né? Trazer essas bandas todas pra gente fazer, assim, um grande reencontro dessa tribo toda, que pode estar aí, como diz o outro, um pouco dividida, mas que eu acho que a feira agregaria esse pessoal. E o pessoal novo conheceria também essas bandas, ter um contato com essas bandas também, que elas não têm ouro. Olá pessoal, eu sou o Victor, sou o guitarrista da DOPS, banda de protesto. Nós da DOPS e outras várias bandas estaremos no Mr. Block Festival, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. É sábado, domingo e segunda de carnaval. São 35 bandas, são dois palcos, os ingressos são gratuitos, mediante a retirada no site do Simpla. É só digitar Mr. Block Festival. Convidamos todos vocês para o show da banda DOPS, no dia 24, às 18 horas, lá no Mr. Rock BH. É Avenida Tereza Cristina, 295 Prado. Agente-se! Mais um final de semana chegando e, como sempre, Belo Horizonte reserva vários eventos bem legais. Eu tenho várias dicas gratuitas ou a baixo custo hoje para você, além de dicas de cinema e uma dica de literatura. A matriz Casa Cultural recebe neste sábado, 10 de novembro, a Machina Fest 2018, que comemora os 20 anos da banda Ex Machina, com a presença de quatro bandas especiais que se apresentarão ao lado da banda aniversariante. A entrada está R$ 20,00 a inteira. Oi, somos do Carmen Fem. Yeah! E nessa quinta-feira faremos um Pocket Show na Autêntica. Fale mais sobre o... Vai ser o Sessões Autênticas, o momento em que o palco da Autêntica fica aberto, as bandas podem se inscrever, vai haver também o esquema aí com os jurados participando, que são os membros do Carmen Fem. Todo mundo que chegar lá pode chegar e se inscrever, né, para tocar. Exato, pode tocar e nós também vamos tocar, vamos fazer música nova, vamos mostrar coisas que não foram mostradas ainda, show inédito, incrível. Dia 20, quinta-feira, na Autêntica. Uh, espero vocês! Agende-se! Eu nunca fui a Inhotim Não conhecia a Frida Cabo O meu tênis é fodido Mas não aperta o meu cabo Eu nunca entrei no Palácio das Artes Nesse horário o meu trabalho Eu não sou artista Eu sou operário Eu nunca fui a Inhotim Eu nunca fui a Inhotim Eu não sou artista Eu sou operário Eu nunca fui a Inhotim 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 Obrigado.